Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola Bota pra gravar, bota pra gravar Pode, pode gravar, pode gravar Pode, pode, pode 3, 2, 1 Gravando Eu não tava saindo, meu telefone quebrou Eu vou desmariar, meu telefone quebrou Jair Tô diabo ali, diabo ali, diabo ali, diabo ali Filma, filma Já Aonde? A direita aí, ó Direita aí Meu Deus, eu só ia descer de sugar na mão Descer de sugar na mão Descer de sugar na mão Solta aí Salve aí, salve aí É o Gary Mau Meu Deus do céu Aqui, aqui Que bicho é esse? Meu Deus do céu Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Gente, meu Deus do céu O xeracão vai me pegar Ai Ah, tá de sacanagem que o chupa chupa me pegou chupando legal Tô bem, não tô não Não é botar Neymar não, né? Foda Fora Olha, filma o lava de carvalho Olha o lava de carvalho, galera Cara, pera Você tem que parar com isso, né? Que sai Pouper BIN Filma, filma! Filma, filma! Ai, filma, filma, filma... Aica, cara� irmã Filma, filma, filma!! Quqqqc Filma, filma! Ai, cadê ele Cadê ele, Sari? Nossa, eu não sabia corrigir. Nossa, eu não sabia corrigir. Você morre. Sari. Gente, eu achei sangue na minha voz. Jabriel, mataram minha amiga na nossa frente. Mataram minha amiga na nossa frente. Jabriel. Eu não peguei em rumo. Ai meu Deus, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Caraca. Ai não. Sai, Liza. Ele é so bar, eu vou te caia, eu vou te caia, eu vou te caia. Ele tá subindo. Ele é so bar. Olha o bicho. Não. Galera, galera, galera. Vindo moleque. Vou dar o drible nele, vou dar o drible nele. Galera, tô tentando me salvar aqui. Não sei se vai dar bom. Tenho pouco oxigênio. Tô nem respirando aqui. Perdi meus dois amigos. Ai meu Deus. Gente, eu acho que não vai dar. Dá, dá, dá. Vai que dá. Coincininho. Ai meu Deus. Torçam por mim, torçam por mim. Ai, não vai dar. Meu Deus. Jabriel. Fodeu. Meu Deus. O que que é? Não. Cara, esse lance era meio brox. Aqui, filma aqui. Tem dois, tem três gary. Fodeu, filha da f... Filho para, filme para, filme para, filme para. Ele cospe. Filho para, filme para, filme para. Nossa, toma atenção. Rosar. 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 Já, já, a filma. Vai para isso. Já, já. Já, já. Já, já. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo! Pegaram um e tal, Guaidy! Guaidy, eu me deixo atrás de mim, Guaidy. Eu me deixo atrás de mim. Gente? Vai, Jajaj, me deixo, me deixo! Corre, corre! Vamos lá! O que aconteceu? Sai, gente, vai! Pai, o que aconteceu, que demais? Pai, o que aconteceu? Pai, o que aconteceu? Sai, eles lá te mataram! Eu tô traumatizado! Será que ela fica viva o que é isso? Vou prender ele na gosbis Print legal Tô preso Tô preso 3, 2, 1 3, 2 Olá galerinha, hoje nós vamos investigar O sumiço do chupacu de Goiania Que foi visto apenas uma vez No Brasil e depois nunca mais Ele tá bugado Não Chutei, chutei, chutei Chutei, chutei, chutei Alguém morreu galera Ai acabou a bateria O que? O que que é co... Mano O que? O que que é co... Mano O que que é co... Mano Mano Vai Eu fui embora Não fui Oh shit Ué Granada, granada, granada Meu Deus Sai Sai daí, sai daí Chama, chama Chama, chama Olha o que que eu vou fazer com ele Eu tô viva? Eu tô viva? Eu tô viva? Eu tô viva? O Jabri morreu Nossa gente, nossa, ele morreu agorinha Nossa Vou tacar gosma nele Vou tacar gosma nele Sarissa Taca, 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 taca Otário, otário Nossa Fecha, fecha, fecha Lascou Cuidado 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 Mano o jogo acabou O jogo acabou Mano O chu... Isso é o chupa útero Vai ser... Isaías Mano é o nome da minha ex, você pode tirar por favor? Foi mal, foi mal Vou colocar ball Mano é o nome do meu ex, você pode tirar por favor Foi mal, foi mal Foi mal Vou colocar... pau Mano O meu namorado tinha um pau, você pode tirar por favor Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Eu vou colocar Mano meu editor eu já abri, você pode tirar por favor Poxa Tu pegou a câmera? Tu pegou a câmera? Por que que ele tá cabendo? 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 No Brasil Meu Deus Gente Filma, filma, filma Filma, filma Não, 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 não Gente, me pegou de novo, filma, 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 filma Filma, 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 filma Filma Yoiu Filma, filho Filma Filma, filma Filma, filma 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 Oaxa Morreu agora, filma Morreu agora eu acho que a gente veio por aqui, meu Deus, o Sarisla tem o super tetas que matou a gente, tá ali, tá? Meu Deus, meu Deus! Jesus Cristo, o socão! Corre, corre pra caraca! Acabou, acabou! A nossa frente, meu Deus! Acabou, acabou! Tenta sem moral, mano! Tenta sem moral, velho! Vamos completar uma palavra? Vamos, vamos, qual, qual? Rápido! Tenta sem moral, velho! Tenta sem moral, velho! Tenta sem moral, velho! Tenta sem moral, velho!